Meu amor, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2023. E já aproveitando esse clima de começo de ano, que é um clima de otimismo, esperança, vontade de mudar, sabe? De que as coisas aconteçam, eu quero te convidar a fazer uma mudança de olhar pra nossa vida, pras nossas posturas. É uma mudança que mudou muitas coisas na minha vida amorosa e fez com que os amores fossem muito mais possíveis e que eu enxergasse muito mais oportunidades onde a gente tá acostumado a ver ameaças. Hoje eu vou falar dos sinais verdes nas relações que muitas vezes passam despercebidos. Então se você já cansou de estar ali, ó, sempre em estado de alerta ou com o coração no vermelho, esse vídeo é pra você. Você já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Porque duas vezes por semana eu tô aqui com entrevistas, com conhecimento, com provocações. Pra gente parar de sofrer por amor, de se defender no amor e aprender como a ter amores muito mais possíveis e felizes. E quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o YouTube divide esses vídeos com outras pessoas. E aí a gente cria essa corrente do bem e do amor pra que 2023 seja um ano de abundância, de amor saudável e possível. E por que que eu quis começar esse ano falando de sinais verdes? Eu aposto que você já deve ter muito, muito, muito ouvido falar dos sinais de alerta, das bandeiras vermelhas, né? Os americanos falam que são os red flags, que são os sinais vermelhos, que a gente tem que prestar atenção. Inclusive, tem um curso de blindagem do amor tóxico, onde eu te ajudo a identificar esses sinais de alerta de que a gente tá entrando numa relação que não é legal e que precisa pular fora. Mas eu vejo que a gente tá sempre buscando, sabe? Um sinal de que é roubada, de que essa pessoa é parecida com aquele seu ex que não foi legal. Porque ninguém quer perder tempo, ninguém quer se machucar, ninguém quer ser passado pra trás. E aí nessas, você desperta a sua versão adulta da escoteira que você nunca foi e tá ali, ó. Sempre alerta, assim, ó. Se achando esperta, empoderada, inteligente, cheia de repertório emocional. Quando, na verdade, muitas vezes você tá muito, muito mais defendida do que você precisaria estar. E às vezes você pula fora de histórias que nem eram roubadas assim. Eu já fui essa mulher. Vocês sabem que histórias de roubadas amorosas não me faltam. Vocês já acompanharam muitas delas aqui no canal. Mas a verdade é que quando eu comecei a estudar o amor a fundo, de verdade, assim, uma das mudanças que foi mais significativa da minha vida foi eu tirar todas essas dores e os vitimismos como obstáculos pra eu ter outras relações. Uma das mudanças mais relevantes que eu fiz por mim e pelo amor foi exatamente abrir mão do meu fatalismo, do meu medo do abandono, da minha desconfiança, do fascínio pelos caras indisponíveis e pelas histórias que eram turbulentas pra poder encontrar caminhos mais abertos. Esse não é um processo fácil, não é simples, não é rápido, porque a gente tá muito amarrado nos nossos próprios labirintos mentais. A gente usa os nossos traumas e os nossos medos como forma de ver a vida. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Começar a ir treinando o olhar pra outras perspectivas no amor, que são perspectivas mais férteis, mais positivas, pra gente sair desse lugar que é o que a neurociência chama de estar nesse processo de luta ou fuga, sabe? Sempre alerta pra potenciais perigos que deixam o cortisol, que é o hormônio de estresse, nas alturas, o coração palpitando e a ansiedade na lua. Dá pra gente desconstruir tudo isso. Sozinho é muito mais difícil, por isso eu tô aqui, por isso eu tô desenvolvendo a plataforma do Amores Possíveis.love, pra gente ter cursos, ferramentas, processos pra desarmar tudo isso e mergulhar no autoconhecimento, poder curar nossas próprias dores e reconstruir as nossas ideias de amor. Foi essa a trajetória que eu fiz e hoje eu entro em 23 com o coração no verde. E acho que é ótimo que esse papo já comece em janeiro pra você parar de perder tempo defendida, querendo se defender de roubadas e aí chegar no final do ano tão defendida, tão defendida, que você não viveu nada, sabe? Chega de ter mais um ano colecionando monstros. E eu achei um sinal porque eu tava em Nova York, que foi a cidade que eu fui desenvolver trabalhos importantes de amor com o New York Times, com grandes estudiosos internacionais do amor. E eu tava numa livraria e encontrei um livro que chama Green Lights, do Matthew McConnery, aquele ator. E chama Green Lights porque ele fez uma revisão de vários diários dele e percebeu que a grande mudança de chave que ele fez na vida foi exatamente aproveitar esses Green Lights, esses sinais verdes da vida. Inclusive tem um trecho do livro que ele fala assim, todos nós temos cicatrizes e vamos ter mais. Mas ao invés de lutar contra o tempo e desperdiçá-lo, vamos dançar com o tempo e resgatá-lo. Porque não vivemos mais quando tentamos não morrer. Vivemos mais quando estamos muito ocupados vivendo. Então hoje eu trago aqui sinais verdes pra você se ocupar prestando atenção e aproveitando. Chega de achar que olhar as coisas boas é ser ingênuo, é ser bobo. Essa é outra transformação potente que eu fiz na minha vida. Eu parei de ficar com medo de ser oferecida, de ser crente no amor. Com as ferramentas, com estudos, eu consegui separar os meus fantasmas, as minhas crenças de não merecimento e o meu apego ao sofrimento do que eu realmente tava vivendo. E aí eu fui ficando menos defendida e muito mais propositiva. Tem uma terapeuta inglesa que chama Sally Baker, que fala que algumas pessoas são quase que imunes a reconhecer as bandeiras verdes de uma experiência legal. Pode ser que o negócio esteja rolando, você tá saindo com alguém, tem um monte de bandeira verde e as pessoas estão falando que estão abertas, estão abertas pra encontrar a pessoa certa, mas na verdade elas não estão nada abertas. Porque o que elas estão fazendo é se colocar em histórias novas com esse script antigo, baseado no comportamento que foi formado por traumas dos namoros anteriores, pela sua vivência de amor, na sua família, o que você acha que o amor significa. E aí você tá falando pra todo mundo, não, tô procurando gente legal, tô procurando gente legal, tô procurando gente legal. Você até pode estar em novos lugares, falando com novas pessoas, mas enquanto você estiver olhando e procurando as decepções, é isso que você vai enxergar. Você tá tão apegado às suas dores, às suas velhas histórias emocionais, que mesmo que uma pessoa muito legal apareça, você não vai enxergar isso. Então o vídeo de hoje é, tira essa lente de fatalismo, treina o seu olhar com esses sinais verdes, porque eles estão rolando. Ela fala que pra gente ser capaz de ver e sentir autenticamente a boa vontade de alguém em relação a gente, a gente tem que estar aberto às possibilidades de satisfazer as nossas necessidades emocionais com uma pessoa legal do nosso lado. Pra isso, a gente tem que fazer um trabalho emocional enorme. E é esse trabalho emocional que eu quero fazer aqui. Eu criei a plataforma de cursos pra gente ter processos de trabalho emocional mesmo, pra resolver as nossas dores. Tem um curso meu que chama Curando Coração, que é um curso todo de processo da gente voltar pros nossos traumas amorosos, curar eles, elaborar pra eles pararem de ser ecos. E um outro curso que chama Resgate do Eu, que é um curso que tem uma abordagem bem diferente sobre amor próprio e autoestima, onde a gente olha de novo pros nossos padrões, a gente se valida, valida os nossos medos, nossos desejos, nossas limitações, pra também entender que sim, somos dignos de ser amados, de viver e de passar sinais verdes, ainda que sejamos caóticos, porque na verdade todos somos. Então vamos lá, falei um montão, agora quero trazer esses 10 sinais verdes. O primeiro sinal é a coerência e a previsibilidade. Gente, chega de achar que ser previsível é ser sem graça. No mundo que todo mundo fica, vamos marcar de combinar, que faz ghosting, talvez você esteja como eu, esperando o cara voltar do banheiro desde 12 de novembro, daquela baladinha que você foi com ele e tava aparecendo o maior romance e nada. Se alguém combina e aparece, diz que vai te ligar amanhã e liga, dê pontos pra essa pessoa. E entenda que essa pessoa não tá loucamente apaixonada por você, ela não é carente, ela não tá totalmente disponível, ela só está disponível. Tá na hora da gente normalizar o afeto e a disponibilidade. Porque se você reclama da falta de foco e de comprometimento do outro, por que não começar a valorizar quem tá lá tentando, sabe? E eu, como alguém que já foi muito desfocado e começou a focar, te falo. A pessoa tá focando não porque você é a última bolacha do pacote, porque ela tá totalmente doida por você. É porque ela tá experimentando de verdade. E isso é um sinal delicioso. É assim, vamos tentar ver no que vai dar um mês, uma semana. Por que não? Acho que essa romantização das relações difíceis, do fazer o joguinho, só tá deixando a gente calajado e exausto. Vamos trocar e começar a valorizar as histórias que fluem? O segundo sinal é a pessoa tá mais interessada do que interessante. Eu fiz um texto na Glamour ano passado e tem um vídeo sobre isso. Porque tem tanta gente que quer se mostrar tão interessante pra você, que passa o encontro inteiro te contando como ela é incrível, como ela veleja bem, como ela conhece 18 países, como o trabalho dele é uma loucura. e nada de perguntar de você. Ou quando pergunta, você conta, ah, porque fim de semana passado eu fui pra praia e aí a pessoa conta uma história da praia. Começa a valorizar quem se interessa pelos seus interesses. E não é que vocês tenham interesses em comum, mas, por exemplo, você ama yoga? A pessoa pode achar aí algum saco. Mas ela pergunta, por que você começou a praticar? O que você gosta da yoga? Ela quer te conhecer. E pra perceber que ela tá interessada de verdade, começa a reparar se ela tá te ouvindo. E não só abanando a cabeça e falando aham, ou pensando em uma resposta, pra ela contar uma história dela que vai te impressionar. Quem ouve de verdade, sustenta os silêncios, não mexe no celular, não se incomoda de falar, nossa, não entendo nada sobre isso, me conta. Quem ouve de verdade, te manda uma mensagem na quinta, perguntando como é que foi a sua reunião. Porque sábado você falou que tinha uma reunião importante. Te pede mais detalhes. Sugere uma ida no cinema pra ver o filme novo do Woody Allen, porque você comentou que era fã. E aí? Valoriza esse interesse. O terceiro sinal é gente que fala de um futuro próximo e combina um futuro próximo. Olha, vamos começar a normalizar, marcar um jantarzinho no fim de semana que vem, ou tentar organizar uma viagem pra daqui a 15 dias? Porque ser Love Bomber é o cara que agora em janeiro já quer combinar o próximo Reveillon com você, ou quer fazer uma mega viagem de verão europeu, que com esse euro, meu Deus do céu. Alguém que faz planos lá na frente, talvez esteja te iludindo, mas alguém que faz planos pra daqui a 5 dias, gente, tem que ser valorizado. Chega de ficar nessa eterna suspensão de cada vez que o encontro acaba, você não sabe, né? Fica aquele lance de, ai meu Deus, será que a pessoa vai aparecer, não vai aparecer? Chega desses encontros centro espírita que você não sabe quando o santo vai baixar. Então assim, terminou o date, a pessoa já propõe um próximo programa, te manda uma mensagem pra vocês se encontrarem daqui a 3, 4 dias, valorize isso, é um super sinal verde, de novo, de que ela quer te conhecer um pouco mais, e não de que ela tá doida, apaixonada por você. O quarto sinal a ser percebido e valorizado é o famoso esforcinho. Esforcinho. Pois é, porque todo mundo tem agenda caótica, demanda do trabalho, preguiça do trânsito, todo mundo tem aniversário de amigo, mãe pra visitar, mas nessas, pra gente entrar numa dinâmica de primeiros encontros, onde a pessoa só te encaixa no horarinho que ela tem disponível, te escreve no fim da noite, depois que já bebeu com os amigos pro puro delivery, ou que vocês acabam só se cruzando por acaso nos bares e nas festas que vocês vão, é um, dois. Se a pessoa que você começou a sair flexibiliza a agenda pra te ver, isso é um super sinal. Por exemplo, ano passado, eu saí um tempo com um cara que é separado, e as noites que ele não tava com as crianças, eram as noites que eu dava aula até tarde. Isso poderia ser um super impeditivo, mas o que que acontecia? Ele dava um jeito. A gente marcava almoço, se via no almoço, fazia um café da manhã gostoso, tinham dias que ele me encontrava depois da minha aula, mesmo sendo tarde. Quando a pessoa coloca esforço no relacionamento, o relacionamento fica mais forte. A gente tende a achar que a coisa vai fluir, as coisas vão se encaixar. Elas não vão se encaixar automaticamente. Então valoriza alguém que faz um esforcinho e flexibiliza as agendas, e flexibilize você também. O quinto sinal, é um sinal importantíssimo que fala sobre respeito. Respeito é bom, a gente gosta, e é muito importante ver as pessoas que respeitam os nossos limites. Não é não, sem problematização. A pessoa já queria dormir com você no segundo encontro, mas você não quer ainda, e ela não força a barra pra subir no seu AP? Ponto pra pessoa. Você quer ir embora da festa mais cedo, pra correr de manhã cedo, e ele não faz bico? Fica na festa, fala beijo, aproveita a sua corrida, a gente se vê depois? Ponto pra pessoa. Ela tá puxando um assunto que tá te deixando desconfortável, e você fala, cara, vamos falar disso num outro momento? E ela não ficar tentando cavar o papo ali na hora, dali a cinco minutos, mais cinco minutos? Isso é respeitar os seus limites. E é muito importante sacar isso no começo da relação, porque eu percebo que assim, como no começo da relação a gente tá conhecendo as pessoas, muita gente avança os limites usando como argumento uma coisa de tipo, ah, não, mas eu não entendia, eu não sabia que isso te incomodava, eu não fiz por mal. Bom, você não fez por mal, mas você não tá prestando atenção. Um parceiro que honra os seus limites emocionais e físicos, é um parceiro que vai construir uma relação saudável, que tá prestando atenção no seu limite, que talvez não seja o limite dele. Isso tende a te deixar muito mais confortável nas relações. e é um respeito que também é uma tradução de cuidado. Essas primeiras manipulações, sabe assim, principalmente essa coisa do ou passar mais tempo junto ou de já querer transar logo, é muito importante de perceber, porque principalmente os homens fazem esse jogo de você falar que não, aí eu ele vai falar, ai nossa, mas que careta, ai que moralista, ele vai falar, não, mas eu gosto tanto de você, não, mas eu tô muito envolvido e vira uma chantagem emocional. Então, começa a prestar atenção. A hora que você fala, putz, hoje eu não quero, hoje eu quero sair com as minhas amigas e tá tudo bem e a pessoa não problematiza, não vitimiza, respeita, respeita o seu limite, respeita a sua vontade. Isso mostra que ela tende a construir uma relação que é saudável, que é baseada no respeito e não só numa felicidade, numa demonstração de amor, quando você age exatamente de acordo com as expectativas dela. O Sinal 6 fala sobre autoconhecimento e terapia em dia. Gente, tem gente que até coloca na bio do aplicativo, terapia em dia. Pois é, gente que conhece e compartilha o próprio caos sem medo, é maravilhoso. Eu falo que eu amo um date de vão, onde as pessoas contam as vulnerabilidades, os problemas, eu aprendi já, que assim, ser terapeuta do cara não é bom, mas como diz que a Ana, psicanalista maravilhosa, tem entrevista dela aqui no canal, a gente ama as pessoas pelos furos e quem mostra os furos pra gente ganha pontos. Quando a pessoa tem contato com as próprias emoções, medos, padrões, ela tem mais chances, um, de parar de agir do automático, de falar, ih, tá vendo? Tô fazendo isso porque eu sou ansiosa, tô fazendo isso porque eu sou fatalista e com isso ela para de colocar a culpa em você, para de querer esconder isso e te ajuda a entender como ela funciona, sabe? Ela te dá uma espécie de mapa emocional. Eu tô lendo um livro que chama Relacionamentos do The School of Life, do Alain Debuton, que eu amo ele, e ele fala muito sobre essa necessidade da gente entender e explicar esse nosso funcionamento emocional antes de atacar o outro ou antes de achar que amor é alguém te entender sem você precisar falar nada. Ter essa autoconsciência, esse conhecimento emocional é também ser capaz de reconhecer e admitir quando essas nossas neuroses estão contribuindo para os problemas. E aí, quando a gente fala dos nossos sentimentos, das nossas loucuras, das nossas travas de uma forma mais aberta, a gente consegue começar a colocar tudo isso através da chave da comunicação não violenta. Percebe se essa pessoa compartilha os sentimentos e as emoções falando do eu tô assim, eu tô sentindo e menos te acusando. Isso é muito comunicação não violenta. Ao invés da pessoa falar você sempre faz, você precisa fazer, você não fez, a pessoa fala eu me senti chateado, eu fiquei ansioso, é sobre ela. E aí você entende, ela tá te mostrando como ela sente, como ela vive, sem te atacar e sem se vitimizar. Isso tem a ver muito com o sétimo sinal, que é você começar a prestar atenção se a pessoa tá com a autorresponsabilidade um dia. Eu chamo muito a atenção de vocês aqui pra gente trabalhar a nossa autorresponsabilidade, presta atenção no outro. Porque assim, todo mundo vai errar, todo mundo vai se desentender, todo mundo vai tá com a cabeça mais quente um dia. e começar a perceber que as pessoas se desculpam e se responsabilizam de uma forma adulta é um super sinal verde. Percebe se a pessoa não te ataca e não super se vitimiza, sabe? Porque tem gente que começa a falar ah não, mas é porque a minha separação foi muito difícil, coloca a conta no problema com os pais e aí Freud que lute. Ter autorresponsabilidade é entender que talvez a pessoa tenha pisado na bola e se desculpar. Desculpa, desculpa por ter me atrasado e era uma coisa importante pra você. Eu sei que isso te deixa chateado e não falar mas também o trânsito tava uma loucura ou ai você é muito sensível, você tá exagerando. Se a pessoa assume responsabilidade, ouve você, isso mostra que ela tá disposta a reconstruir e a ser real, sabe? Ela não tá com medo de que você desfaça a percepção de que ela é uma pessoa incrível, a melhor pessoa do mundo porque acho que no começo das relações a gente tem muito isso, né? A gente quer tanto ser visto como a pessoa mais maravilhosa de todas que aí às vezes a gente ataca, a gente não pede desculpa pra não quebrar esse ideal de eu e ao atacar e não quebrar esse ideal de eu às vezes a gente quebra a própria relação. Quando a pessoa assume a responsabilidade, ela tira o casal também desse risco de ficar num looping defensivo e, né? Ataque e defesa, ataque e defesa. Isso é muito bom e isso faz com que você também entenda que assim, você pode errar, você pode pisar na bola, você pode pedir desculpas, isso leva a relações muito mais humanas, falíveis e reais. O oitavo sinal tem a ver também com esses momentos de conflito que são as pausas pros respiros. Então, a gente falou nesses últimos dois pontos sobre desentendimentos e um sinal verde que muitas vezes não é percebido como sinal verde é uma pessoa que tem maturidade emocional pra fazer essa famosa pausa pro respiro. Pra falar, cara, vamos conversar sobre isso amanhã, acho que hoje não tá legal. Ou uma pessoa que vê que assim, tá explodindo porque teve um dia caótico no trabalho e vê que vai descontar em você e fala, olha, acho que hoje eu não vou ser uma boa companhia, prefiro ficar em casa, vamos sair outro dia? Às vezes a gente acha que isso é pouco caso da pessoa ou que a pessoa é fechada e não é. Talvez ela só tá precisando de um tempo pra digerir as emoções antes de um ficar vomitando a frustração no outro. Valoriza isso. Todo mundo precisa de um tempo. A gente tá num mundo tão acelerado, talvez você esteja vendo esse vídeo em velocidade 2, que a gente tá atropelando o digerir das emoções. Se alguém falar pra você, tudo bem, vamos conversar disso mais tarde, não ache que a pessoa tá se afastando. Talvez o respiro é exatamente necessário pra que vocês não se atropelem e não se machuquem. De novo, é sobre se conhecer, sobre respeitar os limites, sobre respeitar as dores e também sobre te respeitar. E além de te respeitar, um super sinal verde é perceber que a pessoa torce por você e valoriza as suas conquistas, por menores que elas sejam. Então, você correu sua primeira corrida de 5 quilômetros, a pessoa já corre uma maratona de 42, não importa, ela valoriza, combina um jantar legal, você mudou de apartamento, ela traz um presentinho, ela sabe que você quer organizar uma viagem com todas as suas primas, suas tias e era um fim de semana que ela queria viajar com você, mas ela sabe que é importante pra você, ela te ajuda a organizar o roteiro, curte, incentiva você a falar com cada uma das primas, isso é muito legal, porque a pessoa tá feliz por você estar feliz, tem aquela máxima, né, do casamento na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e a gente tende a achar que a pessoa que tá aqui do meu lado, segurando a minha mão quando eu tô mal, é uma pessoa que me ama, ela é, mas chama mesmo quem tá ali do seu lado quando você tá feliz, uma pessoa que não compete com as suas conquistas, porque muitas vezes a gente também tem, sei lá, ah, foi promovido no trabalho e a pessoa te coloca dúvidas, ih, será que você vai dar conta? ou ah, quando eu fui promovido pra diretor em 2013, ele te coloca pra baixo, então presta atenção, porque quando a pessoa tá valorizando as suas conquistas, ela tá lá porque ela quer estar por você e não porque ela se faz necessária, sabe, quando você tá mal, é, óbvio, a pessoa tá próxima, é um sinal de amor, mas também tem esse lugar de assim, ela precisa de mim, quando você tá bem, você não precisa dela, e ainda assim ela está lá, isso é lindo, e pra fechar, a gente que no começo das relações quer tá grudadinho, duas metades da laranja, valorize pessoas que desde o começo da relação respeitam seus espaços e cultivam o próprio espaço, a gente tem que parar de achar que sinal de amor é viver nós dois numa cabana, gente que encoraja a sua independência, a sua individualidade, que não problematiza, que quinta-feira você vai jantar com as suas amigas, que também tem o tempo dela e que não tá disposto a abrir mão pela relação, não é uma pessoa menos comprometida com você, é uma pessoa que quer encontrar uma relação de equilíbrio, onde existe conexão, mas existe independência, é importante que as relações tenham respiros, tenham distâncias, eu sempre cito, a Maria Homem fala que o amor só existe na distância, e a gente acha que o amor é simbiose e fica se atropelando, então assim, valoriza como sinal verde, quando a pessoa fala, olha, final de semana que vem eu não vou poder estar junto com você porque eu já combinei uma viagem com os amigos, que bom que ele não cancelou a viagem com os amigos, porque aí ele não vai cobrar que você cancele a sua também, então assim, deixa ele curtir a viagem com os amigos e propõe um jantar gostoso na terça, que bom que essa pessoa segue alimentando as amizades fora do relacionamento, presta atenção se ela também te dá esse espaço, se ela fica feliz e fica animada em ver que você também está tendo esses seus momentos a um, ela não precisa ir conhecer todos os seus amigos, sai sempre todo mundo em bando, é bom que cada um tenha a sua própria individualidade, isso não significa que ela está menos comprometida com a história de vocês dois, isso só significa que ela entende que a história de vocês dois é uma parte da sua história e não precisa ser o todo, espero que você tenha gostado desses 10 sinais, que você entenda que muitos desses sinais que eu estou mostrando para vocês que são verdes, talvez você já tenha olhado como sinais amarelos ou como sinais vermelhos e essa mudança de olhar de lente para uma postura menos reativa, menos doída, mais propositiva foi o que tem feito a minha vida amorosa ser muito mais fértil, eu espero que a sua seja também e me conta aqui nos comentários quais sinais verdes desses você tem passado para as pessoas ou você só está esperando ver grandes avenidas de amores possíveis mas você está ali defendidinho sem querer passar nenhum sinal, indo devagarinho até que o sinal feche para você seguir reclamando está na hora da gente mudar amém e aí e aí Obrigado.